A luta contra o câncer é um processo difícil e com a perda dos cabelos, o lado psicológico da pessoa, principalmente a mulher, acaba sendo afetado em razão dos efeitos colaterais do tratamento. Em uma ação inédita na cidade, Sesc e Senac motivaram as mulheres a doar a partir de 10 cm seus cabelos para a confecção de perucas. O projeto faz parte do movimento Outubro Rosa. Durante 5 horas, o salão de beleza instalado dentro da unidade do Sesc em Januária, recebeu dezenas de mulheres interessadas em doar parte de seus cabelos para a confecção de perucas que depois de prontas serão disponibilizadas a pacientes em tratamento oncológico. Quem doa o cabelo ganha o corte de sua preferência e sai com ele todo escovado. Um serviço de parceria envolvendo o Sesc Minas e o Senac, Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio. Se os cabelos fazem bem para quem os recebe, certamente também fazem bem a quem os doa. Ivanice e Fernanda, mãe e filha, se prontificaram em fazer parte da estação solidária. Diante de tantas pessoas que estão com câncer, é uma doença que deixa as pessoas muito depressivas. É importante você estar doando. Poxa vida, 10 cm não é nada diante de uma... Você vê a alegria de uma pessoa que tem câncer, que está careca e tem uma peruca para usar. Isso é importantíssimo. Então, por isso, nós resolvemos vir doar o nosso cabelo e, com isso, aproveitar, fazer um corte bonito e estamos aí. Foi muito importante. Na nossa família já teve alguns casos de câncer e tudo. A gente sabe como é difícil a luta, como é difícil o dia a dia, principalmente a recuperação, perder os cabelos. E já que a gente tem sobrando, por que não, né? Doar é importante. E elogiaram os cortes. Gostei muito. O pessoal está realmente parabéns mesmo. Amei, nossa. Adorei. Estou me sentindo uma garota de 20 anos. Os cortes e as escovas foram realizados pela instrutora e alunas do curso de cabeleireiro do SENAC. A parecida diz sentir honrada em participar de relevante momento na vida dos doadores e, ainda, de quem vai receber as perucas. Não deixa de nos ter uma força que a gente acaba dando, né, em ter essa parceria, pelo fato de a gente estar aqui, os alunos, desenvolvendo um curso, aprendendo e dando a parte deles, né, da contribuição, de estar também contribuindo com essa ação em estar recebendo esses doadores, né, Essas pessoas estão procurando a gente para, para estar fazendo a doação do cabelo e, para nós, é uma situação muito grande estar fazendo parte dessa campanha. Ela também elogiou a estrutura dos cabelos que foram doados. Tem vários tipos de cabelo, né, tem os cabelos quimicamente tratados, cabelo virgem também, né, tem os cabelos virgem aqui, natural, cabelo quimicamente tratado, tem bastante cabelo aqui em boas funções. Este tipo de ação ainda é uma novidade para muitos na cidade e faz parte do Outubro Rosa, movimento popular internacionalmente conhecido e simboliza a luta contra o câncer de mama. De acordo com Kelly Guedes, analista em saúde do Sesc Januária, a partir das doações, os cabelos serão entregues a uma entidade social e fabricará as perucas e, posteriormente, entregues a quem está precisando. Nós estamos muito contentes com a adesão da comunidade, alcançamos a expectativa do primeiro dia de doadoras presentes aqui e esperamos que ano que vem possamos repetir essa campanha com uma maior repercussão, com um número maior de dias para que nós possamos recolher mais cabelos e ajudar mais pessoas que estão precisando. Quem ainda desejar doar cabelos para a confecção de perucas deve procurar o Sesc hoje das 13h30 às 17h. Participe!